Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Tá doendo ainda, eu sei, Bahia foi eliminado e ainda tá doendo, mas bora seguir a vida porque a gente precisa olhar pra frente, mesmo na dor, mas é preciso seguir. Bom, jogador do esporte, criticou a torcida do esporte e defende a vinda de Juba para o Bahia e diz o seguinte, tem que procurar melhorar de vida, vir pro Bahia é melhorar de vida, que bom que os jogadores estão enxergando dessa forma o Bahia, né, graças a Deus, estão vendo já aqui a mudança que está acontecendo no Bahia, que é notória pro Brasil inteiro. Vou trazer também pra vocês aqui a entrevista de Matheus Bahia após o jogo, lamentando a eliminação do Bahia contra o Grêmio nos pênaltis e também vou trazer um levantamento feito pelo EC Bahia Números sobre as cobranças de pênaltis de Mugni e de Cicinho. E vocês vão ver que Cicinho, na sua carreira inteira, cobrou apenas duas vezes pênaltis. Tudo bem, ele converteu as duas, mas tem tanto tempo, em uma carreira inteira você cobrar apenas dois pênaltis, sinal que você não é um batedor. E já Mugni, vocês vão ver que a trajetória de Mugni, até recente, nas cobranças de pênaltis, dá mais segurança pra essa cobrança. E também outra informação, Lanzini, Bahia buscou o Lanzini, o Bahia está em contato com o Lanzini, a gente vai falar sobre isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho de sempre, chega aqui assim no vídeo, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolor espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda, também. Bom, galera, bora começar esse vídeo. Eu vou trazer aqui primeiro números, tá? E já que a gente fez críticas, bora trazer números pra poder provar o que a gente vem falando. Mugni nas cobranças de pênaltis no Bahia, tá? Ele cobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, marcou cinco, perdeu apenas uma contra o Sampaio Corrêa. É um atleta que vem cobrando pênaltis constantemente, a gente já sabe da qualidade. E aí ele não tinha conseguido fazer esse levantamento pelo Sofa Scores, mas Felipe Barros, trouxe a informação aqui, ó, Cicinho tem dois pênaltis cobrados pelo Ludo Goretz, os dois em disputas de pênaltis. Ele marcou as duas, tá? Escolhido para cobrar uma das penalidades máximas hoje, o lateral direito de Cicinho havia cobrado dois pênaltis ao longo de toda a sua carreira. Um jogador com trinta e poucos anos de carreira marcou, cobrou apenas duas vezes pênaltis, ou seja, não é um cobrador oficial de pênaltis. Marcou as duas, né, mas não é aquele jogador que você olha e fala assim, não, é o cobrador oficial do time, bora coloque ele aqui para cobrar. Já do outro lado você tem Mugni, que era o cobrador oficial do Bahia, cobrou vários pênaltis, eu já vi cobrando vários pênaltis, você também já viu. Então, só para reforçar aqui com relação aos números de Mugni, tá certo, galera? Bom, vamos lá, vamos continuar o giro de notícias, porque eu vou trazer para vocês agora aqui a entrevista de Matheus Bahia após o jogo, tá? Essa entrevista você vê lá no canal ECB TV, que eu vou trazer aqui. Fala aí, Matheus Bahia, qual é o sentimento após a partida? Depois desse jogo, Bahia jogou bem, teve várias chances ali para matar o jogo, inclusive, e aí nos pênaltis o time é eliminado mais uma vez da Copa do Brasil. Cara, é uma tristeza grande, né, porque a gente sabia do que a gente era capaz dentro do jogo, a gente sabia que a gente poderia ter classificado, todo mundo viu o jogo, viu que teve chance dos dois lados, mas a malé estava para a gente, a gente se empenhou 90 minutos, cara, a gente fez um jogo muito, muito bom, dentro do previsto que a gente imaginava que a gente poderia fazer. Matheus, dois meses depois você volta amanhã, completaria, né, dois meses. Como é que foi esse período, velho, de recuperação e, acima de tudo, de ver um time que não está tão bem em termos de resultados, ficar acompanhando isso de fora? Cara, foram dois meses difíceis para mim, porque você ficar de fora do grupo, você não está no dia a dia, nas viagens, nos jogos, aquela ansiedade de assistir o jogo, então, para mim, foi muito difícil, mas eu me fortaleci justamente para não sofrer com lesões mais, porque eu precisava desse fortalecimento. Graças a Deus pude voltar, feliz por atuar, por me sentir bem, acima de tudo me sentir bem e poder voltar a ajudar o grupo aí, que é a minha meta. Renato falou com você no segundo tempo ali, deu instruções com relação à partida, o que é que ele falou com você ali, como é que foi esse final de partida para segurar ali atrás, para poder ter um pouco mais de cautela? Não, não, porque o Muglin estava, a gente estava com a linha de três atrás, só que o Muglin estava por fora e o Cauli por dentro, e aí ele pediu para o Muglin ficar por dentro e o Cauli por fora. Foi só um ajuste ali que a gente ajustou rápido e deu certo, porque a gente estava fazendo novas saídas de bola, então era só ajustar o time mesmo dentro do jogo que é preciso. Valeu, até aí o Matheus Bahia. Tá aí, galera. Vamos lá com a Demi. Tá aí a entrevista coletiva de Matheus Bahia após o jogo ainda, lamentando a derrota, infelizmente. Faz parte, derrota não. Mais uma vez eu vou dizer aqui, a eliminação, tá? O Bahia não perdeu, o Bahia saiu da competição invicto, saiu invicto, não perdeu nenhum jogo. Bom, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, ainda estou um pouco triste aqui, mas vamos seguir. A notícia do momento, o Lanzini, Lanzini, saiu informação por esses dias que o Bahia estava tentando a contratação de Lanzini, outros clubes também estavam tentando a contratação, até o River Plate também estava na briga, mas saiu informação hoje trazida para o neto do canal SBTV, de que o Bahia não está interessado na contratação de Lanzini, tá? Ele diz o seguinte, Lanzini não recebeu proposta do Bahia, o Bahia não procurou atleta, o Tricolor segue no mercado para se reforçar, janela fecha em três semanas. Então tá aí, é sempre bom a gente trazer essas informações, porque sai muita notícia de que o Bahia estava interessado em tal time, em tal jogador, em tal jogador, até porque todo mundo sabe que o Bahia está em busca de reforços nessa janela de transferência. Então qualquer jogador, ou alguns jogadores serão sempre ventilados aqui no Bahia, ou serão oferecidos pelo Bahia, mas ele trouxe a informação de que não, o Bahia não fez proposta por Lanzini, e eu também acho que essa negociação seria bem difícil, o salário do jogador é um salário bem alto, tá? Para esse momento inicial do Bahia, não que o Bahia não tenha condições de pagar, mas como é um time que está em construção, está contratando vários jogadores, então eu não acho que o Bahia pagaria esse valor, tem condições? Tem, a gente sabe, mas eu não acho que seria viável trazer agora um jogador desse com um salário alto, ele ganha mais ou menos 1 milhão e 200 reais, no mínimo, é o que ele estava ganhando lá no West Ham, que foi o último clube aonde ele jogou, tá certo? Bom, agora bora falar sobre, bora falar sobre Luciano Juba, mas quem vai falar sobre Luciano Juba, é esse cara aqui, ó, Sabino, Sabino é jogador do esporte Recife, e ele defendeu a vinda de Luciano Juba aqui para o Bahia, e eu vou dizer a vocês o que foi que ele falou, essa matéria, inclusive, está lá no GE, tá? Quem quiser acompanhar, está lá no GE, por Camila Souza, lá de Recife, sempre Camila cobrindo aí, fazendo uma cobertura fantástica com relação ao esporte, ela diz o seguinte, ó, Sabino defende Juba em acerto com o Bahia e revela conselho, vá para onde for melhor para a sua família, tá? Zagueira do esporte ainda lamentou a atitude de parte da torcida, ou seja, criticou parte da torcida do esporte, que criticou o Luciano Juba, porque eu vou questionar se eu quero o melhor, o melhor, quero uma vida melhor para mim também, foi o que ele falou na reportagem, vamos ver o que foi que ele disse aqui, vira e mexe o assunto do Luciano Juba, volta à tona no esporte, o Prata da Casa Rubro Negra recebeu investida recente do Bahia, que tentou antecipar a sua saída para aqui para o Bahia, mas o time do esporte negou, e Juba não está errado em deixar o clube Rubro Negro por uma proposta melhor, é o que defende o companheiro de time Sabino, esse que vocês estão vendo aí na foto, tá certo? Em entrevista ao repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o zagueiro rememorou a trajetória do lateral no esporte, aonde passou dificuldades até se firmar no profissional e lamentou a atitude de parte da torcida em criticar sua saída para o rival nordestino para o Bahia, e ele diz o seguinte, vejo isso com muita naturalidade, ele é um ser humano, você vê da onde Juba saiu, saiu do curado cara, um bairro pobre daqui de Recife, ele tem família, vai ser pai agora e está vendo o futuro dele, então assim, porque eu vou questionar a vida do cara se eu quero uma vida melhor para mim também, disse Sabino em entrevista. Pega todas as pessoas que estão criticando Juba e vê se elas não querem o melhor, se elas não querem melhoria para a casa delas, da família delas, por que eu tenho que falar? Só porque ele é jogador do esporte? Porque ele vai para um rival? Se é que ele vai, não sei, aí ele já desconversou, também não quero saber, ele já desconversou, ele primeiro afirmou que ele ia, depois quando ele se lembrou, ele aí desconversou. Por isso mesmo, Sabino Crava, sem Juba no time, talvez o esporte não tivesse o sucesso que tem tido sob o comando de Enderson Moreira, que ostentou participações em finais ao longo do ano e figura entre os principais ataques do Brasil e do mundo também. Eu não sei se nós estaríamos bem, porque ele fez 19 gols, 15 assistências, isso é fenomenal. Eu entendo o lado do torcedor, porque ele é paixão, mas às vezes o torcedor não entende o lado do jogador e isso me deixa triste, fecha aspas, Sabino, jogador do esporte Recife. Tá errado? Não tá. Tem que procurar sua melhoria e hoje aqui no Nordeste e até no Brasil, o Bahia é um dos principais clubes que qualquer jogador vai querer vir jogar. Salário em dias, estrutura, um projeto sensacional a médio e longo prazo, qual é o jogador que não quer? Aqui no Bahia você tá com o pé na Europa, tá com o pé em outros clubes do mundo e também tá dentro de um projeto que tem tudo pra ser triunfante a médio e longo prazo. Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Volta a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Se você é Bahia, se você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui!